Cara, eu era muito, muito, muito tímida na escola. Eu era bebê. Sabe o que é bebê? É boca virgem, quem nunca beijou na boca. E as minhas amigas, por ser mais avançada, acabou falando pra mim que tinha um garoto que ficava comigo. Vocês já ficaram com um garoto de escola sem nem falar com ele? Tipo, vocês chegam, vocês se beijam e depois que vocês vão conversar? Eu fiz isso. Acabei dando um beijo no garoto, foi muito bom. Eu fiquei com muita vergonha e depois eu fui embora pra casa. Eu tava com tanta vergonha que eu falava pra mim mesmo que eu nunca mais não ia nem olhar na cara desse garoto, né? Aí minha amiga acabou passando meu Facebook pra ele, ele me adicionou, a gente começou a conversar. E como ele estudava de manhã, eu estudava de tarde, ele queria sempre que, tipo, depois da aula ele me esperava e que eu fosse mais cedo pra escola pra gente se encontrar lá na esquina do colégio e ficar. Só que eu, né, por ser muito tímida, falei pra ele que eu só ficaria com ele se ele namorasse comigo. Ele falou pra mim que não, que ele não queria namorar, que ele não queria nada sério, que ele tava apenas me conhecendo e que se eu não quisesse, então beleza. Só que eu já tava tão apaixonadinha, porque ele foi o primeiro cara que eu beijei e tal, que eu acabei aceitando continuar ficando com ele sem a gente estar namorando. Mas eu sofria muito, eu chorava, sabe? Por saber que, tipo, ele me beijava, mas ele não queria nada comigo. Então aquilo me fazia muito, muito mal mesmo. Aí eu acabei começando a matar a aula, porque como eu estudava tarde, ele saiu do colégio, eu não ia pra aula, os diretores começaram a estranhar, minha mãe começou a estranhar. Eu vi que não tava fazendo bem pra mim, sabe? E acabei dando uma afastada. Só que, nossa, eu gostava muito dele. Até que um dia, um amigo dele me chamou no WhatsApp, porque a gente, numa dessas matações de aula, eu encontrei com o amigo dele e a gente virou amigo. E aí a gente, né, trocou o WhatsApp e ele me chamou. E a gente começou a conversar, conversar e eu acabei virando amigo do amigo dele. Só que quando eu percebi, eu estava me apegando ao amigo dele, eu tava começando a gostar do amigo dele. Aí o amigo dele chegou e se declarou pra mim. Só que eu fiquei naquela, né, tipo assim, Caraca, eu tô gostando, estou me apaixonando pelo amigo do cara que eu gostava. E aí o menino falou assim, cara, mas, poxa, né, pediu pra ficar comigo. E veio aquela dúvida dentro de mim. Aí eu falei, cara, o garoto que é o meu primeiro amorzinho, não queria nada comigo, não quis namorar, não quer nada sério, não tá nem aí pra mim, vive me tratando com migalhas de atenção, migalhas de amor. Eu vou ficar com esse menino que eu tô gostando dele, ele tá gostando de mim e pronto. Comecei a ficar com ele. Quando eu comecei a ficar com o amigo dele, eu comecei a me apaixonar. E esse garoto, o amigo, o primeiro namoradinho que não queria nada comigo, ele ficou num ciúme. O garoto começou a me mandar mensagem, começou a chamar minha atenção, sabe? Parecia que tava implorando pra eu voltar a ficar com ele, pra eu voltar a dar atenção pra ele, pra eu voltar, sabe, a querer as coisas com ele. E ele começou a falar que ele tava depressivo, que ele tava triste, que eu tava causando isso nele. E aí eu fiquei muito confusa. E na hora eu tava muito feliz com o amigo dele, muito apaixonada. Eu deixei o meu namoradinho, o meu ficante com quem eu tava apaixonada, pra voltar com o primeiro namoradinho, pra dar atenção, pra ajudar ele a sair dessa depressão e tal. E acabei ficando com ele mais algumas vezes. Sabe o que que ele fez? Duas semanas depois, ele assumiu o relacionamento sério com a menina da minha sala, no Facebook. Menina mais linda da sala, mais top, tipo a que parece que é perfeita, sabe? Eu fiquei tão chateada, tão chateada com isso. Falei, que cara, filha da mãe, cara. Não acredito. Então já que ele, tipo, meio que deu um pé na minha bunda, eu voltei correndo pro amigo dele, né? O cara que eu era apaixonada. Quando eu voltei pro amigo dele, ele simplesmente cagou pra mim. Ele não abria minhas mensagens, ele nem lia minha conversa. Eu acho que eu mandava mensagem, ele excluía, fingia que eu nunca nem tinha existido. Eu fiquei super mal. No final das contas, sabe o que que aconteceu? Eu fiquei sem os dois. E hoje em dia, os dois estão vivendo suas vidas felizes com outras pessoas. E eu tô aqui por causa de uma confusão, entendeu? Tipo, uma confusão psicológica, emocional. Eu acabei ficando sem nenhum. E o que eu aprendi com essa história foi, valoriza quem te valoriza. Se uma pessoa que você já valorizou, não te valorizava, e quer te valorizar depois que viu que te perdeu, não volte atrás. Não troque a sua felicidade por um passado que não te fez bem. Oi, My Cats! Tudo bem com vocês? A história de hoje fala sobre indecisão, sobre valores, sobre escolhas, né? Ela tava sofrendo por causa de um boy, ficou com o amigo dele que tava apaixonado e largou. Homem, gente, é desse jeito. Parece que ele não tem medo de perder a gente. Ele tem medo de perder a gente pra outro homem, entendeu? Se for pra perder a gente pra gente ficar solteira, tá tudo bem. Agora, se for pra perder a gente pra ficar com outra pessoa, hum, sabe o que que é isso? É porque a gente parece que gosta de saber que tem alguém que gosta da gente. Entendeu? E quando você vê que essa pessoa já não gosta mais da gente, aí a gente começa a querer que essa pessoa volte a gostar. Entendeu? Isso é egocentrismo. A pessoa, ó, soberbinha, que tem o nariz empinado, que quer, entende? Várias pessoas ali, tipo, aparicando, várias pessoas, ah, toma vergonha na cara. E ela, como não soube lidar com a situação, acabou perdendo os dois, infelizmente. Mas aí fica a lição de moral, né? Você já fez isso? Já amou uma pessoa, viu que essa pessoa não te valorizava, começou a ficar com outra pessoa, e de repente essa pessoa que não te valorizava vem querendo te valorizar. E você troca aquele grande amor da tua vida que te ama, que cuida de você pra voltar pra aquele traste que você vivia chorando por causa dele. Manda pra mim a sua história, deixa nos comentários o que você faria no lugar. Você também deixaria o cara que você tá apaixonada pelo primeiro boyzinho que você ficou? Ou você não? Você falaria pra ele pra ele seguir a vida dele? Deixa aí nos comentários, curta, comenta, compartilha, e se inscreva no canal. Um beijo, até o próximo vídeo.